Para pra pensar se cê morasse em meu olhar Você só ia se ver Pode confiar que nem meu pia ocular Tira o foco de você Pensando bem que mal tem, eu acho tão natural Viver assim de fantasia nesse mundo real Eu sei que tem fase ruim, sempre vai ter, mas é só foze Dada que justifica outra vez mais um impasse Porque tanta briga por nada, se a gente combinar em tudo Nós do somo da madrugada, da nossa sacada, mandamos no mundo O nosso carinho é tão nosso, não vou me encontrar em ninguém Você sabe que é só me levar para o seu quinto andar, tudo fica tão bem Para pra pensar se cê morasse em meu olhar Você só ia se ver Pode confiar que nem meu pia ocular Tira o foco de você Para pra pensar se cê morasse em meu olhar Você só ia se ver Pode confiar que nem meu pia ocular Tira o foco de você Pensando bem que mal tem, eu acho tão natural Viver assim de fantasia nesse mundo real Eu sei que tem fase ruim, sempre vai ter, mas é só foze Dada que justifica outra vez mais um impasse Porque tanta briga por nada, se a gente combinar em tudo Nós do somo da madrugada, da nossa sacada, mandamos no mundo O nosso caminho é tão nosso, não vou me encontrar em ninguém Você sabe que é só me levar para o seu quinto andar, tudo fica tão bem Para pra pensar se cê morasse em meu olhar Você só ia se ver Pode confiar que nem meu pia ocular Tira o foco de você Para pra pensar se cê morasse em meu olhar Para pra pensar se cê morasse em meu olhar Você só ia se ver Pode confiar que nem meu pia ocular Tira o foco de você Pensando bem que mal tem, eu acho tão natural Viver assim de fantasia nesse mundo real Eu sei que tem fase ruim, sempre vai ter, mas é só foze